Fala meu povo galerístico! Bom dia! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Glória, ok, 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 aqui eu estou saindo do meu bairro aqui, entro para o meu trabalho por um outro, opa, está vendendo ali o terreno, aqui é onde moram a Miss Bolinha, pertinho de casa, 3 minutos a pé, então vamos para a vinheta, na volta, nós falaremos sobre alguma coisa, está certo? Então vamos olhar! Fala! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal do Glória, está certo? Olha o carro sem placa, zero bala, pode andar sem placa? Deve que pode, né? Eu digo que sejam bem-vindos de volta, porque eu sei que vocês já viram algum vídeo e estão voltando, então sejam sempre muito bem-vindos ao nosso, eu ia falar o nosso programa, Costumar com a Rádio, mas sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal! Muito obrigado pela presença de vocês, pelos likes, pelos comentários e também a você que se inscreveu para nos acompanhar, continuem firmes na pegada, um dia estaremos entre os youtubers que têm 2.700 inscritos! Bom, o assunto de hoje é o seguinte, voltamos com informações sobre o desaparecimento do mascote Motopeia, Motopeia que outro dia foi, não foi assim, sequestrado, mas quase ele foi meio perdido e foi subtraído do seu local de perdição, Aí ontem eu cheguei em casa e minha mãe falou, devolveram Motopeia, falei mentira, é mentira, porque se tivesse devolvido uma, ela não ia falar, ela ia fazer uma novelinha e coisar, E se fosse verdade mesmo, durante o dia ela acho que teria me falado alguma coisa, teria postado lá no Facebook uma foto dele, ela teria feito alguma coisa diferente, mas como isso não foi o ato dela, Então eu não acreditei quando ela relatou-me que tinha achado o Motopeia, aqui agora tá melhor porque tem um sinal lá na frente, ó, tem tempos atrás sem o sinal lá na frente, eu vou falar a verdade pra vocês, e esse gol aqui podia ter ido, né, tiozinho, querido, é, agora não vai mesmo, Carro pra caramba, olha lá, dá pra ter ido, gol, o gol, caramba, olha lá, vai gol, aí a gente vai pela frente, o cara vai, é uma mulher, agora ela vai, tá vendo ninguém também, se não ir, vamos filho, vai querido, deixa eu dar certo aqui que eu também vou, Eu vou atrás de você, filhota, olha isso gente, que mar de carro do caramba, é, esse pedaço aqui de manhã é complicado, e já foi mais complicado ainda, quando lá atrás não tinha o sinal, Eu já passei um dia naquele sinal, a caminhonete passou rasgando no sinal vermelho, vocês lembram, né, vocês não lembram? Eu não sei se eu vou lembrar também, mas se eu achar o vídeo eu vou deixar aí pra vocês assistirem, Apte, 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 eita, vai sair mó um negócio aqui, é, a coisa tá boa pra essas bandas aqui, hein, Ixi, antes aqui era um matagal do caramba que tinha nada, olha como que tá, de roupa, a moto querendo me coisar aqui atrás, Sinal verde, vamos ver se conseguimos pegá-lo, bora, sim, sim, conseguimos pegá-lo, querido, Conseguimos, você é bom? Passemos desse, mas não vamos passar do outro, olha o buraco, ah, nem os dois ali da frente conseguiram passar, Nem a menina e nem o cara do outro, pô, não, mas a iFood é uma hora dessa, só é de chinelo, mano, Não pode em iFood, querido, tá usando pegá-lo, você tá lascado, filhote, ainda mais essa, como é que chama? É Samoa, Samoa? É, tinha um chinelo chamado Samoa, que tinha as cordinhas de pano, ai, ai, quando moiava aquilo, era um, ó, Ó, no verde, nós vai, no verde, nós vai, no verde, nós vai, não adianta correr muito, eu andar ali na frente, ó, A no, chinelo do querido, ó, 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 vai lá, vai rasgando, ai chega aqui, tem que diminuir pra 40, não sei o que que adianta, Eu dou uma rasgando, eita, que fumaceiro do querido, ó, meu querido, tá matando os pernilongos da, da Covid-19, Eu tô dando certo, hein, não dá nem pra saber quem que tá com essa frescura de fumaça aí, Tem alguém atrás de mim? Não, não tem ninguém atrás de mim, bom, gente, ó, é, você pode, você é fieloso, né, filho, eu não posso não, Sou meio tartaruga, ó lá o outro, querendo, aqui não tem verde, nossa, essa setinha de LED é uma bosta, viu, Vocês que usam, vocês usam mesmo por coisar, mas daí não informa nada pra gente não, hein, Não dá pra ver a seta dos seis, vocês põem por boniteza, mas, segurança mesmo nenhuma, nem adianta dar seta com essas carniças aí, Eu sei que, na hora que você for procurar a setinha, já, trombou, já bateu, Olha o cara ali, parece que tem uma motopeia também, é, hoje, é o dia final, os sequestradores não mandaram nenhuma mensagem de, pedindo resgate, Então eu acho que, motopeia, já era, eu ainda estou na esperança de amanhã, né, sei lá, em algumas casas ali, pelo menos na rua de casa, Falaram, você não sabe de ninguém que achou uma coisinha de pelúcia colorida por aí, não? Ah, não sei, se você soubesse, me dá um alô, ah, beleza, não dou não, é, lá é assim, ninguém ajuda ninguém, mas beleza, Eu estou procurando, estou procurando, ah, e falar nisso, será que eu editei o vídeo, falei que ia pôr o gênero no canal no vídeo e não coloquei? Nossa, é, que coisado, viu, comecei a editar, aí, olha o cara, das leds, tá vendo? Não dá pra ver, gente, olha, no verde nós vai, não tá verde ainda, agora tá, no verde nós vai, no verde nós vai, no verde nós vai, Olha o cara que correu pra caramba de moto ali no, na hora de passar no coisa lá e tá ali já, pô, ele tá ali já, né, mas não precisava disso Estamos filmando com o Google Phone, um iPhone 5S, que fica pedindo pra atualizar, mas não atualiza mais, porque eu não sei porque que ele fala Olha assim, ó, seu celular não atualiza mais para a próxima versão do iOS, então para de frescura Ah, nova versão disponível, quer atualizar agora? Quero Lá, 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 ah, não é possível atrasilhar, não sei o que isso aqui, lá, lá, então vai, caça-sapo Para isso, fui entrar na iCloud da Miss Bolinha que tá aqui nesse telefone e bloqueei o negócio, porque ela me falou Três, cinco senhas, nem uma da senha, era a senha certa Falei, ah, dá licença, hein, dá licença, hein, gordinha Dá licença, hein, dá licença, hein, gordinha Eita, o que que eu vou dizer lá em casa? Pelo amor dos meus filhinhos, tá certo agora, que você vai virar pra cá, meu filho Todos estamos chegando, eu não sei se tá filmando, que o celular tá com pouca bateria Eu esqueci de deixar pra carregar, esse carro não tá dando certo, então eu vou entrar aqui pra me virar pra lá Tá certo, ó, no gogó da Ima Quero mandar alô aí pro pessoal que tá assistindo o canal do Warren Tá no verde, nós vai, tá verde, ó No verde, nós vai, filho Vamos no verde Tá vizinhando o caminhão da firma E a gente chega no estacionamento, ó Pra dar um alô pro Banda Galáticos Banda Galáticos Banda aí a Crespo Nobre Crespo Nobre, minha filha Você fez o vídeo do suco, eu assisti, hein Eu assisti E posso dizer lá em casa Pra as mulheres usarem Aí eu tô com outra chave O duro que outro dia Eu abri essa carniça Eu abri esse portão Depois eu não quis abrir pra fechar essa carniça aqui Vamos ver se ele vai me obedecer hoje Olha lá É, essa chave aqui não tá legal não, hein Mas também tá escrito gold aqui Não é essa não, hein Será? Não é essa sim Tem que ir lá onde o cara fez a chave Falar, filho, não tá abrindo a chave Mudaram o negócio aqui Olha lá Ô senhor, viu Agora eu tenho que ficar fazendo malabarismo aqui do lado do Chico Bom dia, tudo bem com a senhora? Eu sou velha torta Não, a senhora é experiente A senhora não é velha Não, não Olha que bacana que tem É, pra carregar o celular aqui Carregar? Onde que tá a fonte de luz? Aqui, ó Tá guardado aqui dentro É Ó, agora você já vai na feira comprar umas verduras? É genial Agora você já vai na feira comprar umas verduras? Vou comprar ovo Ah, que beleza Não gosto de ovo de mercado Ah, eu também não Eu gosto de ovo caipira Ah, não Ué, mãe O que vende na feira não é o mesmo do mercado? Sabe que Eu sei, ó Você sabe que não é ovo? Ah, é? Sabe que é óbulos Porque não é ovo Ah, entendi E caipira dizem que é Mas eu duvido É, tem essa também Hoje em dia não dá pra mais ficar acreditando em muita coisa não, né? Já foi o tempo que a gente criava um carro Verdade Boas compras pra senhora, hein? Muito obrigado Amém, nós todos Aí eu falava Ah, Lucas, querido A chave que você fez pra mim não Não, não, mano E aí, como é que foi? Nós gastamos 10 anos Na copa do trem E a chave não pega Sorte que eu não devolvi a minha outra pra Carla Senão já era Bom, chegamos Conversei ali com a senhorinha Esqueci de perguntar o nome dela Olha que coisa da minha parte, hein? Tinha que ter perguntado o nome dela Mas tudo bem Fizemos amizade, né? Já fiz uma nova amiga Tá falando que ela é véia Ela não é véia Sim, ela é véia Mas não pode ficar falando que é véia, né? Ela fala que é uma pessoa experiente Uma pessoa legal Uma pessoa do bem Bom, pessoal O que eu tenho a dizer a vocês eu já disse Mais um vídeo chegando ao final Muito obrigado Essa é a minha trajetória da semana Hoje eu vim por um lugar diferente E vamos que vamos Para mais um dia de trabalho No Centro Espírita Amor e Caridade O SEAC de Bauru Fui! O SEAC de Bauru Tchau, tchau.